A doada a favor da Marina pro jogo, a Nino paraíba abusada, abraçou o Brauco, bateu! Pro gol! Pro gol! Gol! E vitóol! É a história! Ah, bata palmas pro Nino paraíba! Uma bomba do Elkson no canto direito do goleirão comendo grama! Ela foi lamber a rede, lambeu a rede do goleirão Gustavo da equipe do Náutico! Elkson figurinha carimbada de número, de número 11, achou de bola! Aconteceu, virou manchete! Tira a foto aí do Elkson com a sapatilha amarela, hein, brother da galera!